Hum, se hoje em dia ainda existe muita polêmica quando alguém sai do armário e se assume gay ou bissexual, imagina anos atrás, décadas atrás. Nesse vídeo eu vou te mostrar 12 famosos que faleceram sem sair do armário, sem falar de sua condição sexual. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal FLOC SOCIAL. Começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Você tem algum amigo ou amiga que ainda não saiu do armário? Pois é, se pra ele tá difícil, imagina anos atrás como era a situação. Agnaldo Timóteo foi um dos maiores cantores da história do Brasil, uma super voz romântica e faleceu aos 84 anos em 2021. Muita gente diz que um dos maiores e melhores episódios da TV brasileira dos últimos anos foi quando ele teria saído do armário da RedeTV e ter dito que, não, ele não tinha rótulos. Pois é, mas a gente investigou e em 2016 ele gravou um documentário com Nelson Reufer e ele falou sobre sua condição sexual. Galeria do Amor, por exemplo, foi um grande sucesso que eu recomendo do Agnaldo Timóteo, onde ele falava sobre a diversidade, qualquer tipo e qualquer forma de amar. Uma música gravada há muitos anos, mas nesse documentário ele relatou que teve um caso amoroso com um de seus assessores e que só não expôs a situação porque o rapaz hoje é casado. Tem mais, dessa lista tem Antony Penks. Quem foi ele? Foi um grande galã do cinema mundial que gravou nada mais nada menos que o filme Piscose. Ele foi o Norman Benz. Penks nunca falou publicamente sobre sua homossexualidade, mantendo um casamento de fachada com Barry Berenson de 1973 até 1992, quando acabaria falecendo. Segundo os biógrafos, biógrafos, jornalistas e amigos, Antony Penks sempre foi gay. Muita gente sempre soube, mas o ator preferia ficar no armário para não perder papéis, já que apesar de ser de casa, considerado um galã, um ator super requisitado, ele achava que poderia perder papéis se se assumisse gay e assim faleceu em 92 aos 60 anos de idade sem revelar publicamente que era gay. Será que isso acontece hoje em dia? Sim ou não? Chegamos a dois galãs, super galãs do cinema clássico americano, Cary Grant e Randolph Scott. Eles fizeram filmes como Ladrão de Caçada de 1955, Trama Internacional, de 1959. Foram premiados. Bom, essa história é um tanto quanto diferente. Cary Grant se casou cinco vezes com a mulher e o Randolph duas vezes. Para jornalistas e biógrafos, eles sempre tiveram casamentos de fachada, porque as mulheres entravam em suas vidas e saíam, mas os dois permaneceram super amigos, super íntimos por duas décadas. Para biógrafos, eles também preferiam ficar calados com relação à sua condição sexual para que não fossem esquecidos por Hollywood e acabassem perdendo papéis. Cary faleceu aos 82 anos em 1986. Randolph aos 89, um ano depois. Existiu alguma coisa aí? Pois é, vamos lá. Vamos falar de brasileiro, do Calbi Peixoto. Como Aguinaldo, um cantor romântico com um vozeirão enorme. Quem lembra da música Conceição? Calbi faleceu em 2016, aos 85 anos. Também como Aguinaldo, num documentário de Nelson Reufer, ele falou pela primeira vez de sua condição sexual. Ele disse que primeiro conheceu o amor entre os homens, que para ele era a mesma forma. Não existia uma receita diferente, o amor de um homem para um homem ou de amor de um homem para mulher, mas que preferia ficar na dele. Calbi nos deixou, encantou gerações, mas pouco falou da sua condição sexual. Calbi, talvez fosse como os atores de Hollywood. Na década de 50, 60, 70, seria muito difícil o público aceitar um cantor gay cantando música romântica. Será? Não será? Será que o público aceitaria um cantor sertanejo gay hoje? Vamos lá. A lista segue para a gente falar com muito carinho e muito respeito do apresentador Gugu Liberato, o Augusto Liberato, que faleceu aos 60 anos em 2019. Com o seu falecimento, teve muita briga nas redes sociais, inclusive aqui no bloco social, muita gente dizendo que ele namorou o ex-polegar, namorou o Marcelo Augusto, ninguém nunca provou. Mas Gugu também teve namoradas e várias famosas lindas com quem ele aparecia na TV e nas redes sociais. Mas vamos lá. O tempo foi passando e apareceu o cozinheiro Tiago Salvatico, revelando para todo mundo que viveu durante 14 anos um relacionamento com Gugu. Com o tempo, alguns jornalistas de fofoca falaram em supostos relacionamentos que seriam verídicos com o Marcelo Augusto, com o Tiago Salvatico e que o Gugu, na verdade, preferia não tocar nesse assunto que muita gente sabia, mas que a imprensa brasileira, boa parte dela, preferia respeitar o Gugu por ser um cara super querido por muitos. Mas eu vou deixar uma pergunta. Será que a TV brasileira aceitaria um apresentador gay na década de 80? No canal do Silvio Santos ou do Edir Macedo, sim ou não? Vamos falar de dois super galãs do cinema mundial. Marlon Brando, que faleceu em 2004 aos 80 anos, ele do poderoso chefão e o James Dean, que viveu até 1955, quando faleceu aos 22 anos em um acidente de carro e fez juventude transviada, assim caminha a humanidade. Pois é, muita gente acha que não, mas muitos biógrafos e jornalistas que conviveram com eles disseram que sim, eles tiveram um caso amoroso, onde o James Dean era super, mega, ultra apaixonado pelo Marlon Brando. Mas, por serem galãs do cinema, nunca revelaram a relação pra ninguém. Posteriormente, lá no final do vídeo, eu vou te contar outro possível namorado, segundo biógrafos, para o James Dean. O Marlon Brando, casando depois, continuou fazendo muito sucesso no cinema e, embora tendo falecido quase 50 anos depois de James Dean, ele nunca falou sobre o assunto. Vamos então falar sobre um super ator do cinema, de Hollywood, o Raymond Burr. Ele faleceu aos 76 anos, em 1993. Mas quem foi ele? Ele ficou conhecido pelo seu papel na versão original do filme Godzilla, além da série Tempera de Aço, de 1967 até 1975. Burr inventou um casamento em seu passado pré-fama para encobrir o fato de ser gay. Ele chegou em Hollywood, começou a ficar famoso e contou pra todo mundo que tinha sido casado com mulher pra não perder papéis. Após a morte do ator, o colega de profissão, o também ator Robert Benevides, revelou que os dois viveram um romance por 23 anos. Mas que ninguém, ninguém pra eles, pelo menos naquela época onde eles trabalhavam muito no cinema, poderiam saber. O Robert é vivo até hoje e, claro, lembra com muita saudade do Raymond Burr. E o que você acharia de alguém que foi famoso, ganhou muito dinheiro, foi considerado um galã por 60 anos e nunca teve uma namorada? O Rod McDoor faleceu aos 70 anos em 1998 e por 60 anos trabalhou no cinema, começou aos 10. Sempre foi considerado um galã, sempre fez vários filmes. McDoor ficou conhecido como Cornelius, da franquia Planeta dos Macacos, a versão original, ou como Peter Vincent, do filme Aura do Espanto, que é um sucesso até hoje. Mas biógrafos acharam estranho quando ele faleceu em 1998, sem ter tido uma única namorada, pode ou não pode. Ele também fez o filme Leste, já era um garotão conhecido do público. E aí, depois que biógrafos foram investigar, descobriram que na verdade McDoor era gay, mas preferia não falar sobre o assunto e se teve alguma relação, nenhuma delas foi publicada em nenhum jornal. Vamos então falar sobre um dos maiores empreendedores do cinema e por que não da humanidade. Walt Disney, o desenhista, cartunista e empresário, faleceu aos 65 anos em 1966. Alguns biógrafos tentam explicar suas várias brigas com sua esposa Lilian, com quem foi casado por 33 anos. Muita gente diz que na verdade ele sempre foi gay ou bissexual, que na infância ele costumava se vestir de mulher, usava as roupas da própria mãe. Também teve namoros, biografias falam que ele namorou os atores Especial 3 e também com o galã James Dean. Foi uma fé rápido. O James Dean também teria namorado com o Marlon Brando. Mas eu vou deixar uma pergunta pra você. Se o pai do Mickey, que também teve duas filhas, na década de 40, 50, 60, se assumisse gay ou bissexual, Será que a Disney, será que o Walt Disney e o Mickey teriam conseguido chegar tão longe? Sim ou não? Pra encerrar, vamos falar de um grande brasileiro, de um grande comediante, de um grande humorista, Zacarias, o Trapalhão, que faleceu aos 56 anos em 1990. O tempo passou e aí resolveram fazer um documentário sobre As Trapalhadas Sem Fim, dirigido por Rafael Scarpa. E um assunto veio a público. Internamente, o Zacarias era declaradamente bissexual. O diretor diz que ele não era gay, mas que teve momentos de se relacionar com homens e com mulheres e que também teve momentos de ser até grosseiro, quando perguntado se era gay. Um dos integrantes do elenco de apoio dos Trapalhões falou que várias vezes ele chegava acompanhado de um homem e saía acompanhado de uma mulher, que isso, no íntere dos Trapalhões, era comum, porque as pessoas sabiam que ele era bissexual. A esposa do Zacarias, a Selma, diz que quando eles foram casados, ela não teve nenhum problema com isso. Pois é, e até hoje muita gente quer saber. O Zacarias era ou não bissexual? Mas um grande humorista foi e trouxe muita alegria. Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha. Quero ouvir. Dá uma força pra gente. Escuta a trilha sonora do bloco social. Primeiro link na descrição. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. As referências desse vídeo na descrição. Bloco social. Tchau, tchau.